Um, dois, três, dois, dois... Estava viajando, pelo Nordeste e eu queria festejar Eu dancei a noite inteira, eu dancei até o dia clarear E você apareceu, e você apareceu Eu estava de bobeira, não sabia que iria te encontrar Eu estava numa feira sem beira de bobeira, não sabia que encontrar E você, você... Se você me perguntar, quem é a garota mais bonita por aqui E se você me perguntar, quem é a garota mais bonita por aqui Vou dizer, que é você Vou dizer, que é você Vou dizer, eu quero você Eu estava viajando, pelo Nordeste e eu queria festejar Eu dancei a noite inteira, eu dancei até o dia clarear E você apareceu E você apareceu Eu estava de bobeira, não sabia que iria te encontrar Eu estava numa feira sem beira de bobeira, não sabia que iria te encontrar Você 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 E você E se você me perguntar, quem é a garota mais bonita por aqui E se você me perguntar, quem é a garota mais bonita por aqui Eu vou dizer, quem é a garota mais bonita por aqui Eu estava de bobeira, não sabia que iria te encontrar Eu estava de bobeira, não sabia que iria te encontrar